Quero expressar que a Colômbia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela e acompanha este processo de transição hacia a democracia para que o povo venezuelano se libere de la dictadura. Adelante, presidente. O Brasil também envia o Itamaraty, acabou de emitir uma nota reconhecendo Juan Guaidó como presidente da Venezuela. E o Brasil, juntamente com os demais países do Grupo de Lima, que estão reconhecendo um a um esse fato, nós daremos todo o apoio político necessário para que esse processo siga seu destino. A vice-presidenta do Perú. Estou conversando com o presidente Vizcarra. Ele também vai fazer uma declaração, no mesmo sentido, de um apoio ao presidente Guaidó. E vamos apoiar essa transição democrática com todos os países que formam parte do Grupo de Lima. A canselha do Canadá. Então, deixe-me dizer em nome do Canadá que nós reconhecemos e expressamos nosso apoio para a presidência da Venezuela, assumida pelo presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, em compreensão com a Constituição da Venezuela. e nós, os membros do Grupo de Lima, preparamos uma declaração escrita completa, que esperamos que vai surgir muito breve. É um dia importante para a Venezuela, e estou agradecida pela solidariedade do Grupo de Lima em falar sobre isso. Esperamos que o Grupo de Lima, então, em próximas horas, compartilhe um texto muito mais amplio. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.